E sem medidas, tenho um plano para ti, algo há devido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Vizinhos. E se é um tanto externoidade, tu podes ficar comigo, porque é tanto externo, tu tens-me do proibido. Oย, oi, 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 oi. E sem medidas, qu democracy é o mercado imén, oi, 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 oi. Falar uma noite cheia de amor Vem passar a mão no meu corpo E sem medo veja a minha boca Não aceita essa noite louca Deixa o teu perfume É só a minha roupa Essa noite legal Tu podes ficar comigo Essa noite legal O terra encontrou em mim Falar nós Bebe 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 Falar nós Em salto Obrigado.